Mas esse é DJP, 4K, o caralho só lança grava Aê, esse é o TJ King original Pirei internacional e agora eu só comi Eu vou dar tapa na xireque dando soco na costela Vai embaixo a canela Vem de frente, aperta, vem de frente, aperta Esse é DJP, 4K, o caralho só lança grava Esse é o TJ King original Pirei internacional e agora eu só comi Foda a tapa na xireque dando um soco na costela Lavando, sandando, 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 sandando Pela barba embaixo do ar, canela Vem de perto, aperta Vem de perto, aperta Vem de perto, aperta Aperta